Música Boa tarde, boa noite a todos, todas e todes A gente está aqui fazendo uma loucura, uma cobertura Projeto Fomentação Underground Riana da Cunha e Fê Costa Cobrindo o evento Gobernonô em sua oitava edição Colado com a gente aqui, nesse rolé louco A gente tem a banda Extinção de Betim Que está na estrada desde 2019 Vamos conhecer os camaradas aqui, gente Aqui é o Luiz, toca guitarra e faço vocal Então eu sou o Washington, sou baixista da banda Leandro Batera Beck Pois é galera, vamos conhecer um pouco mais dessa turma Qual que é a ideologia da banda de vocês? Pô cara, a gente é uma banda libertária, né? A gente levanta a bandeira aí do libertarismo, da anarquia Conta toda forma de poder aí, repressão que o Estado vem impondo aí às pessoas, né? Ao povo trabalhador É isso, a gente faz letra de protesto A gente tenta aí falar sobre o dia a dia do povo, né? Sobre as mazelas do sistema aí, sobre a pobreza, sobre a miséria Sobre a repressão policial E sobre esse governo filho da puta que tá aí, né? Do Bozo aí, né? Do Bolsonaro aí, esse lixo aí humano aí É isso cara, protesto, hardcore, punk É isso Massa demais Muito importante a gente manter a questão que o governo ONU é um evento posicionado anti-nazi fascista Então os convidados para participarem geralmente são coerentes com essa ideia, né gente? São bandas, como vocês veem, os rapazes dando a ideia aqui Que são bandas de protesto contra esse sistema sacana aí, certo? O que vocês acham que pode melhorar nessa cena underground? Que o nosso projeto chama Fomentação Underground Com o intuito de apoiar o underground E de fazer o que a gente puder Não faça você mesmo, não corre Pra melhorar O que vocês acham que tá faltando? O que vocês acham que pode melhorar? Olha, eu particularmente acho que Por exemplo, a galera do governo ONU tá no caminho certo Que é fazer o som na rua Trazer o som, trazer a cena underground pra rua mesmo Que é de onde saiu, né? Pra poder, pessoas que estão de fora Poder tá passando às vezes, conhecer o som Procurar saber mais a respeito das bandas E consequentemente, fortalecendo a cena, né? Eu concordo que a questão de que a pessoa comum, entre aspas O cidadão, o transeúte que tá aqui Escuta o rolê, cola E aí gostou, quer saber quem é a banda Quer saber quem é vocês, não é isso? A galera do skate, tá andando o rolê aqui Isso é muito underground, né? A molecada nova, né? Não conhece tanto ainda do hardcore, do punk rock Tá do lado aqui Então é uma oportunidade que eles têm de conhecer O contexto monta De poder somar pra dar uma guinada, né? Bacana! Vocês dois são mais falantes Então deixa eu espremer esse cara aqui E aí? Opa! Você achou que ia passar batido no meu rolê? Eu achei, eu achei! Fala pra gente aí, o que você tá achando desse Corre do Rodrigo aí Pra trazer as bandas, não só de BH Pra somar aqui, nesse evento Que é a Anti-Nazi Fascista Declarado Bom, eu acho bacana demais a iniciativa do companheiro, né? Rodrigo é um camarada, gente boaça demais E ele, pra firmar isso aí Eu tô gostando da atitude aí Vamos lá, vamos pro povo quebrar É inspirador, não é? Muito inspirador É isso aí, gente Então essa é a banda Extinção de Betim Que vai tocar pra gente aqui Depois nós vamos ter registros visuais Dessa galera pra poder jogar Pra quem infelizmente não pôde estar presente aqui E curtindo Porque vai ser uma quebradeira louca demais Só pra finalizar aí, ó Fora Bolsonaro! Fora! Fora! É isso aí Vai aqui Vai, vai, vai! Não acho que você pisou aí, não Eu não gostei aqui, mano É isso aí É isso aí